E aí 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 Matei na colibri o Haldry Haldry morreu na colibri E aí 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 É uma metralhadora inimiga! Olhe ali! Um batedor! Não consigo matar ninguém. É uma metralhadora inimiga! Eu sou muito ruim, mas é que eu estou com... Cara, que massa, cara! Tá, eu vou ter que entrar, não vai... Não estou enxergando, cara, não está aqui não. Ah, ali, olha! Matei! Tchau, tchau! Tchau, tchau!